Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu tenho 30 minutos para fazer um ícone original Daquele Grinch que a gente desenhou ali ano passado, eu acho Eu vou redesenhar ele aqui, talvez um pouquinho diferente Mas a ideia é produzir um pequeno ícone que daria para ser usado aí Como um dos produtos de entrada dentro do mercado de artes comissionadas Você já ouviu falar das comissões, dos commissions que o pessoal gringo paga em dólar E você pode cobrar preços muito interessantes O ícone é um dos produtos mais baratos, então eu acho que ele é uma forma legal de você entrar nesse mundo E eu tenho feito isso também Eu já senti que já fiz o suficiente para começar a aumentar esse valor aí Em breve eu vou contar os resultados desses experimentos para vocês, certo? Então aqui eu vou usar o meu novo pacote de brushes que você já conhece Se você viu a última live lá na plataforma roxa E também se você acompanha o Discord do canal O link para download eu vou deixar aqui na descrição Deste pacote novo de brushes que são todos originais Exceto esse ponto de fuga aqui, certo? Então vamos desenhar um novo Grinch numa nova pose aqui E vamos bater esse tempo aqui, certo? Vamos começar esse negócio? Você está pronto? Vamos lá! Começou! Ah meu Deus do céu! Eu não sei, eu gosto dessas poses mais assim, sabe? Que o narizinho está mais ou menos aqui embaixo A gente tem acesso a um dos olhos aqui E aí a gente consegue fazer uma cara mais malvada aqui para ele Pose bem mais forçada, né? Assim no sentido de cima para baixo Talvez esteja forçado demais até Eu acho que dá para a gente cogitar, dar uma aumentada nisso daqui Talvez um pouco mais de testa É importante que o focinho do Grinch não é tão grande assim, né? Parte da ideia aqui é que ele é mais fortão Então vamos ver o que que acontece Eu tenho gostado muito de rascunhar com um brush bem grosso Que nem esse Um pincel bem grande Eu tenho sentido alguns benefícios Como o pincel é grande, você não foca tanto nos micro detalhezinhos E você consegue rabiscar de forma mais eficiente Algumas coisas mais soltas Eu tenho sentido essa predisposição no meu traço Quando eu estou fazendo algo assim É como se eu não conseguisse pensar em detalhe tão logo Ou se eu penso em detalhe, é um detalhe que dá para ser legível nessa distância Está muito Scooby-Doo esse beiço assim, né? Eu queria uma cara mais malvada para ele Talvez a gente consiga fazer uns dentes aqui para ele assim Eu estou achando que isso aqui vai ficar um pouco mais furryzado do que talvez poderia A ideia era que a gente teria um tapa-olho nele, né? Então eu acho que eu vou inverter esse desenho Vou aumentar ele um pouquinho aqui para cá Hum, eu gosto disso daqui E vamos botar aquele tapa-olho daqui para cá assim O meu medo era que ficasse muito parecido com aquela referência Eu não queria que ficasse idêntico à referência, né? Eu queria que fosse algo novo ali em cima daquilo Uma cara bem sádica assim Eu acho que fica legal para o personagem do Grinch Caralho, isso aqui está meio demais até, né? Quem sabe umas nuvens-onas mesmo atrás Eu ainda sinto que dava para dar um ganho aqui nesse cachecol Cachecol, sei lá o que é isso, né? Essa parte aqui da jaqueta Essa parte branca aqui da jaqueta Acho que só da gente ter uma indicação aqui de pescoço A gente vai fazer toda a diferença Essa dobrinha aqui, ó Nossa, que coisa horrorosa Ok Uma coisa que eu tenho descoberto, né? Nesses personagens hiperestilizados assim Quando você brinca com essa relação de tamanho de olho e nariz Parece que fica mais fácil você criar um personagem mais másculo e medonho E outro mais fofo, né? O tamanho de olho é muito importante nessas horas Vamos tentar bater um liquify aqui E ver só o que acontece Quem sabe aumentar um pouco mais esse som É o Grinch com problemas esse daqui, gente Não se engane, tá bom? E agora vamos fazer a segunda etapa desse esboço Vou fazer aqui um narigão para ele Cortar ele no meio Aqui eu acho que dá para a gente fazer até uma... Sei lá, vamos fazer uma bolinha assim Vamos fazer um negocinho assim Aqui nesse fuço A gente tinha feito ele repartidinho no meio ali Eu vou tentar seguir essa mesma tendência Vamos fazer aqui reto Aqui por esse lado Ok, ok Eu tenho começado, né? Agora que já faz um tempo que eu estou fazendo um pouco de artes nesse estilo aqui De ícone Eu estou começando a desenvolver alguns instintos Eu quero dizer, eu estou começando a desenvolver algum tipo de estabilidade Na hora de fazer esse tipo de coisa Isso é muito legal porque, que nem eu estou fazendo aqui Eu não estou inventando agora essa ideia de fazer esse esboço em duas etapas e tudo mais Eu acho que é algo mais ou menos assim mesmo Que a gente acaba desenvolvendo, né? Quais são os seus hábitos na hora de desenhar algo que é para ser mais acelerado? Porque é eles que vão definir a sua velocidade, né? Nesse sentido Quando o pessoal pergunta Guilherme, o que eu faço para desenhar mais rápido? É complicado dizer Eu já disse uma vez que você também precisa treinar para a velocidade, né? Eu já disse isso uma vez Mas a ideia de que você só consegue fazer rápido porque consegue também fazer lento É uma ideia muito boa, né? Se você não consegue fazer lento, como é que você vai fazer rápido, né? Você tem que fazer lento primeiro para conseguir fazer rápido depois Essa é uma noção fundamental, né? Eu acho que faz bastante sentido Negocinhos Outra coisa que é um fundamento legal, galera Que eu estou tentando aplicar aqui, né? Você pode reparar que eu fiz esses três pelinhos Mas tem uma decisão de design em relação a por que esses pelos estão divididos desse jeito, né? Normalmente é aquela relação de pequeno, médio e grande Que já é algo bem legal nesse sentido Mas eu sinto que três é um conjunto bom para você fazer Quando é esse tipo de ferramenta De ferramenta não, de puxadinho assim, sabe? Tem tanta coisa legal que dá para você botar design em cima Eu estava vendo isso, essa dica Eu acho que eu peguei ela muito forte mesmo Quando o Pedro Duta comentou ela numa live dele Num desenho que ele estava fazendo de mim, na verdade, até E era muito legal essa ideia de Tudo pode ter decisões criativas de design em cima Até um formato de pelo Que às vezes a gente imagina que o formato de pelo é uma coisa meio que tipo Ah, do jeito que saia Mas não, né? Tudo pode ser setado, configurado Para ter algum apelo estilístico Isso é muito maneiro Vamos fazer aqui uma Grinch ou sobrancelica E aqui vamos fazer esse tapazóio dele Para cá e para cá sim Eu estou gostando disso daqui, hein? Eu estou gostando, eu acho que está funcionando Vamos fazer um cachucó aqui para ele Para quem não está sabendo, pessoal Eu acho que está aqui num momento bom Para eu revelar um pequeno projeto secreto Que aconteceu aí Afim de produzir algumas novas experiências da minha vida Para eu poder ter algo para comentar com vocês também Para quem não está sabendo A minha experiência com ícones aqui Que nem este que você está vendo aqui agora Tem crescido muito recentemente Por causa de um experimento que surgiu aí na Twitch A ideia era que eu estava dando um monte de sugestões Especialmente o Karkoff que perguntou Como é que eu faço para começar a fazer grana com desenho agora? Me dá uma estratégia aí E aí eu pensei numa ideia A minha ideia foi essa mesmo Fazer arte comissionada Que é um lugar onde os níveis de exigência Para algumas coisas podem ser mais leve Você pode... Uma das ideias era justamente essa De que você pode escolher o tipo de produto Que você quer oferecer Então você não vai ter que fazer um folder Fazer um negócio Você pode falar Eu vou fazer ícone E esse daqui é um desses produtos iniciais Que fazem bastante sentido Na hora de... De você iniciar, sabe? Parece... Para mim parece ser uma... Uma boa ideia para começar É fazer esse tipo de produto aqui Então eu dei um monte de sugestões De como é que você faria para crescer Uma conta nova do zero, né? O que você teria que... Quais são algumas táticas para você fazer isso dar certo É... E eu dei um monte de sugestões Aí eu reparei que eu nunca tinha feito nenhuma delas Eram só ideias Que tinham embasamento em experiências de outros colegas De gente que realmente vive e trabalha com isso Mas naquele momento Todas as sugestões que eu tinha dado Elas eram mais ou menos hipotéticas Não eram frutos de uma experiência real que eu tive E eu falei Não, isso daqui funciona assim, desse jeito Eram só conclusões que eu tinha chego, né? Que eu cheguei ali Observando outros artistas E é muito bom ter esse ponto de partida Mas eu falei Eu acho que está na hora de botar a teste isso Quanta grana eu consigo fazer com esse tipo de coisa? Em quanto tempo? Como é que funciona? Então todo esse experimento está rolando neste momento Eu peço para que você não procure essa minha conta Porque parte do sucesso desse experimento É que ninguém saiba até eu trazer os resultados Porque se vocês entrarem lá Vocês vão modificar todas as minhas estatísticas, né? Olha só Teve um milhão de acesso aqui naquele dia Não é por quê? Porque eu... né? Então a minha ideia era Como é que eu faço para crescer uma conta nova do zero? O que funciona? O que não funciona? O que me ajuda? Então em breve eu estarei comentando com vocês Todas as minhas profundas conclusões Tem sido muitas Eu tenho aprendido muita coisa mesmo Foi muito bom fazer esse experimento Eu acho que eu vou ter bastante coisa legal para comentar Estamos com 17 minutos faltando Muito bom Vamos começar a colorir esse negócio Eu quero fazer uma iluminação que seja diferente dessa Para a gente não ficar se apoiando na mesma ideia Eu vou fazer o quê? Talvez fazer... Vamos pegar um azul aqui, um amarelo Isso aqui não é ruim não Guilherme, como é que você faz para pensar em padrões de cores? Eu vi em fotografias e já desenhei algumas várias vezes Só por isso Porque essa é uma parte muito complicada de você trazer para o seu trabalho Que é tipo esses padrões mais naturais de paletas de cores Que tem a ver com horários do dia e tudo mais Diferentes condições atmosféricas, né? Tudo isso daí você pega olhando muito para a referência E tentando absorver o máximo que dá ali Daquilo que você está tendo de inspiração De referência visual para fazer aquilo lá funcionar Isso aí é muito importante Vamos pegar um tom bem morto para esse grint Aqui eu não vou fazer essa burrice não De fazer tudo na mão A gente não tem tempo para isso não Eu vou selecionar aqui com aquela varinheta mágica E onde não der Vamos mandar no laço tu mesmo Senhor, senhor, por favor Com licença Ok, ah meu Deus Tá, seleciona aqui Seleciona aqui assim Eita Ah, treibão Vamos lá Muito bom Ok, passa aqui Tem que lembrar que está invertida a seleção Aqui ainda Difícil O sistema límbico aqui não comparece não A missão Beleza, beleza, beleza Vim aqui no selecionar, modificar, contrair Contrair alguns pixels Essa seleção Vou pegar o baldinho Taca ali o baldinho nesse negócio É... Eu vou mesclar essas nuvens aqui Eu vou pegar um brush redondo fofo 1.200 Pega no multiply Pega aqui um negócio E vamos tacar uma... Vamos tacar um outro tom aqui Eu quero um outro tom Para dar uma quebra aqui Vamos fazer isso Vamos aumentar isso daqui Aumentar esse brilho Porque eu gosto Eu gosto Eu gosto Vamos pegar um blur Tacar um motion blur aqui Para cima mesmo Acho que já dá uma... Uma aliviada nessas nuvens Né Quem sabe podia estar nevando, né Estamos aqui em Kenlândia Deve estar próximo do Natal Porque alguém está fazendo planos malucos Então vamos... Vamos botar uma... Uma nevezinha aqui Quem sabe até na frente do... Do personagem Vamos botar uma... Uns froco de neve Quem sabe a gente consegue até usar o nosso... Brush de pontinhos A gente tem um brush de pontinho aqui assim, ó Dá para fazer um negócio mais ou menos assim Pegar esse blur aqui Mete ali um motion blur aqui também Num ângulo Só para a gente ter um negócio legal Vamos pegar um... Um brush fofo aqui Apagar esse negócio também Maravilhoso Muito mais... Que delícia, Guilherme Que gostoso, né Para você ver Ok, eu vou jogar isso para trás dessa camada Porque eu não quero lidar com essas cores aqui agora Vamos selecionar outras cores aqui para isso Vamos lá Está tudo certo Está tudo certo Três minutos Está tudo bem Não tem problema nenhum Ó, a gente escolheu essas cores aqui para o céu E eu vou tentar incluir um pouco desses tons azulados Nessas áreas brancas aqui Que no caso é esse... Parte do... Do... Do pescoço aqui desse casaco maluco Vamos dar uma deletada aqui nessa porção E vamos pegar um tom... Eu quase puxei ali do... Do Pure Half Mas eu acho que não dá para puxar tom do Pure Half Pelo Photoshop O vermelho tem que ser um negócio assim Mais... Mais para o azul, né Tá bom Para ser um tom... Um tom de base aqui escurecendo Beleza Vamos tirar aqui um pouco desse pedaço Vamos fazer mais uma camada Eu quero pegar um tom... Eu quero pegar um tom mais rosinha Do... De uma pele mais clara De uma pele mais escura também Puxar para o laranja Tende a dar mais certo Em alguns momentos Então a gente fica tipo... Ah, a boca é rosa Aí você fica caçando o rosa lá em cima aqui, né E nunca fica do jeito que você quer E às vezes o rosa que você quer, ó É esse daqui Sabe? Ele está do outro lado É um rosa assim, ó Né? Muitas vezes ele está ali Doze minutos Guilherme, eu acho que você deveria ter falado menos E desenhado mais Olha, você me deixa em paz, tá bom? Olho O olho tem que ser um amarelo gritante, né? Vamos criar mais uma camada aqui Aquele tapa-olho Vamos pegar um tom azul Vamos botar mais uma camada Vamos pintar ele aqui assim Esse narizinho Vai ser um tom esverdeado mais pro azul Faço questão de que ele tenha um outro tom aqui Eu vou preservar ele numa camada diferente Porque eu não quero me aborrecer com isso Tá bom Pra essa pintura O que a gente vai fazer, Guilherme? Vamos lá Eu vou pegar esse brush aqui Vou diminuir bastante o flow dele Esse é um brush que eu fiz Que o flow dele é totalmente desregulado O flow dele tem que estar muito baixo Pra ser um flow baixo mesmo Então se você deixar ele num 1% Ele ainda pinta bem Eu acho que pra mim é bom Porque eu tenho a mão muito pesada Então um brush muito pesado também Favorece eu a desenhar com um pouquinho mais de paz Vamos lá Eu quero pegar um tom que seja a versão clara desse personagem E eu vou iluminar metade da cara dele assim Então esse lado aqui do focinho Eu acho que eu vou pegar esse lado aqui do focinho Parte aqui do cabelo Certo Vamos aumentar ainda mais esse brush Que eu acho gostoso É pintar assim Ah, que delícia Vamos fazer aqui parte dessa bochecha Parte aqui desse pescoço Bem legal Quem sabe até aqui a gente consegue ter alguma influência Olha, olhando bem Dá pra gente Como isso aqui é uma curva Mais suave A gente consegue fazer essa transição aqui Vou pegar um brush bem fofo só Pintar aqui por cima Aí ó Tá funcionando eu acho Eu vou aqui fazer alguns recortes aqui nesse lado Eu quero uns cabelinhos Eu quero uns cabelinhos Certo? Eu acho que dá pra gente ter uma influência aqui Uma luz Uma luz rebatida Nove minutos Mais brancona aqui assim Desse lado do rosto Olha só Eu acho que valoriza bastante Vamos pegar esse tom Pegar um tom bem claro aqui pra ele Mais puxado pro amarelo mesmo Será que a gente ia ter a iluminação desse lado aqui em cima? Eu acho que sim Eu vou fazer algo desse jeito Tá bom Vermelho Vamos puxar esse vermelho também lá pro laranja Que eu acho que a gente consegue justificar um pouquinho melhor Ok Vamos pegar um amarelão aqui agora Tacar aqui Tacar aqui Desse lado Muito bom Eu vou botar um pouquinho de um alaranjado aqui nesse lado daqui do olho Vamos fazer o mesmo com os dentes Pegar um tom mais escuro Só pra dar uma Ó Dar um charme aqui em cima E aqui embaixo Ai que coisa horrorosa Mas o grint tem que ter esse negócio assim né Vamos pintar esses contornos aqui agora Vou pegar um tom Do vermelho mais Do verde mais escuro aqui Pode ser um pouco mais saturado também Que não tem problema Isso aqui Isso aqui dá um Isso aqui é tão bom gente Isso aqui é bom demais Vamos pegar aqui mais uma corzita Desse lado aqui também Este esqueminha aqui Pegar um tom um pouquinho mais escuro do que esse Você pode ver que agora a gente vai ficar com uma imagem né Que não tem muito contraste né A gente perdeu bastante daqueles contrastes Que o traço preto Ele traz pro nosso desenho Então eu vou Eu vou puxar em alguns lugares aqui Além desse contorno mais escuro Eu vou puxar com certeza algumas sombras de oclusão Aquela sombra projetada de oclusão Se você já Você já deve ter ouvido falar em algo mais ou menos parecido com isso Certo Guilherme o que você quer dizer com essa Sombra projetada de oclusão aí Eu vou mostrar pra você Vou mostrar pra você Você vai falar Nossa Guilherme Como é que eu nunca pensei nisso antes Pois é né Assim é a vida O que eu vou fazer Vamos abrir uma camada nova E eu vou pegar um tom bem escuro aqui E eu vou pegar um brush um pouquinho mais Mais calibrado aqui Então em algumas areazinhas Eu quero trazer essas oclusões bem mais drásticas Que a gente consegue Quando a gente tem uma luz e sombra mais dinâmica assim Neste caso daqui Tô achando que aqui a gente consegue até fazer uma sombrosa Pra esse lado aqui assim Quem sabe algo assim Talvez A gente tem alguns minutinhos ainda pra cogitar se isso daqui é legal ou não Eu no momento gosto E eu quero trazer uma sombra Um core Um core de uma sombra aqui Uma sombra mais forte Bem no meio Dessa transição aqui de tons Eu vou pegar esse brush Deixar ele num flow bem baixinho Pra gente poder trabalhar aqui Com uma pincelada bem suave E ir fazendo isso daqui assim Bem nessa divisão Entre essa luz de rebatimento aqui Eu acho que isso aqui dá uma valorizada boa também Vamos passar um pouco pra cá Pensei um pouquinho aqui Essa parte do beiço Eu acho que esse beiço aqui até O Grinch ali O Grinch O Grinch original O Grinch do Jim Carrey ali No filme Ele tem um beiço mais humano Porque não tem o que fazer Tem uma pessoa embaixo ali mesmo Se pá Vou dar só uma agora Uma calibrada Neste daqui Com os brilhos especulares aqui De cabelo Um cabelo especular Especularizante Eu acho isso interessante Por que eu tô conseguindo aplicar Todas essas ideias Esses fundamentos aqui E tá tudo funcionando Porque eu já fiz um monte de vezes Com muito mais lentidão Isso também é importante E essa compreensão O quanto que você tá conseguindo O quanto que você já desenvolveu De entendimento prático Dessas coisas que você leu por aí Viu num vídeo Fez num negócio Nada disso funciona por si só Você tem que desenvolver A aplicação prática daquilo É isso que vai dar pra você Aquela forma Eu sei como que eu aplico aquilo Naquela parte do meu desenho Então a experiência nesse ponto Vai ser muito boa Por experiência eu digo Prestar atenção também Prestar atenção de Eu não tô chamando você de desleixado Não é isso Não me entenda mal Apesar que às vezes eu tô te vendo aí Eu tô vendo o que você tá fazendo De qualquer jeito Mas a ideia é essa É tentar absorver talhos Dentro do seu processo E falar Putz, isso daqui Me ajudou naquela vez Então pra isso Você tem que tá prestando atenção No porquê você tá desenhando Aquela coisa daquele jeito Tem muita gente que só faz E se vira e funciona Aí o que que acontece Você acaba desenvolvendo Um monte de habilidades Que você não consegue Reproduzir novamente Isso é um problema E aí você fica com aquela impressão De que o seu desenho é mutante Cada dia tá de um jeito Cada hora Você percebe o seu potencial De uma maneira diferente Eu sinto que isso Normalmente sintoma Dessa Disso que eu acabei de falar Sintoma de que você não entende Com mais profundidade As etapas desse processo E o que faz Cada coisa sair de um jeito Eu poderia ter colocado Uma cor de base aqui Que seria muito escura E talvez me daria mais trabalho Ou poderia ter feito oposto Eu poderia ter Começado com uma cor muito clara E eu teria que corrigir mais Aqui nessa etapa Então por que que tudo Parece que se encaixou Bem aqui nesse final Eu tô bem satisfeito Com o que a gente conseguiu De resultado, né Funcionou porque Eu já fiz um monte De outras vezes Que eu tive que dar Muito mais volta E eu acho que isso É uma coisa que você Só desenvolve Se ferrando também, viu Você vai ter que Descobrir o seu processo E o que funciona Pra você Fazendo E vendo o que que rola Tenta fazer com esse limite De tempo Tenta ver Se deu certo O que foi que você fez Que funcionou Se não deu certo O que foi que ficou faltando Você deu volta demais Na hora de escolher cor Você não conseguiu Tomar aquela decisão De forma mais rápida Por que que não conseguiu O que que tava faltando ali Você tem pouca referência visual Você tem pouca bagagem visual Sobre esse tipo de pintura Que envolve esses tons do dia E tudo mais O que que foi que aconteceu É isso que eu quero que você reflita Reflita sobre cada Porque se você Muitas vezes fala Eu não sei o que estudar agora Qual que é a fraqueza Que você pode Abordar No seu próximo estudo Isso daqui Vai apontar muita coisa Pra você Uma coisa que eu quero fazer agora Eu quero trazer um novo Core aqui de sombra Justamente nessa transição Então vamos fazer ele Ele aqui assim Esse negócio Eu quero dar um tratinho Desse jeito Ok Vamos pegar aqui o tom Tá faltando um minuto Ai meu Deus do céu Vamos pegar aqui um brilhinho branco Fazer um negocinho assim E eu quero um contorninho preto Um contorninho preto Em volta do brilho branco Às vezes valoriza muito Eu não dava esse valor todo não Pra esse negócio O dente do Grinch em tese É meio torto Meio quebrado Meio feio Então eu vou Eu vou dar uma Uma judiada Acho que tava mais bonito antes Eu vou deixar do jeito que tava mesmo Vai ser o Grinch Grinch gato Fazer o que assim na vida Vamos botar um brilho aqui nesse beiço Nossa senhora Tem muito pouco tempo aqui agora Tem muito pouco tempo Vamos pegar todas essas camadas aqui Duplicar Merjar Duplica Vamos dar uma alteradinha aqui Bem de leve Nos valores Vamos aqui no Puxo verde Só pra esse ladinho aqui Muito bom Filter Sharpen Sharpen Acabou Cinco minutos É mão pro alto É Então eu acho que essa é a primeira vez Que eu tô falando aqui Sobre esse assunto de arte comissionada Quais são os produtos Que funcionam pra você Se adentrar neste mercado Espere os resultados Do nosso experimento Pra ser divulgado aqui no YouTube Em breve E eu fiquei muito feliz aqui Com o resultado desse ícone Espero que você tenha curtido esse vídeo Não se esqueça de me seguir Nas minhas outras redes sociais E também assistir as lives Que acontecem na plataforma roxa Pessoal Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu E Falou Deixa um like aí Pelo amor de Deus Deu mó pra Foi legal Não foi? Bater papo e tal Pelo amor de Deus Tchau, tchau.